Abertura Vai agora proceder-se à assinatura de acordos entre professores jubilados e aposentados e a faculdade, os quais têm por objetivo reconhecer a importância e o interesse mútuo da continuidade da colaboração dos senhores professores outorgantes. Chamo ao palco... Não chamo ao palco, já cá está. Peço agora então que suba ao palco o professor Dr. Manuel Duarte Ortigueira, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica. Abertura 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 Chamo agora ao palco o professor Dr. João Paulo Lança Pinto Casquilho, do Departamento de Física. Abertura 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 Obrigada. Peço então que suba ao palco o professor doutor António Rafael Janeiro Borges, do Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial. Obrigada. Professor doutor Augusto Manuel Celurico Motinho, do Departamento de Física. Professor doutor Bento José Carrinho Migueles Louro, do Departamento de Matemática. Obrigada. Professora doutora Isabel Maria Andrade Martins Galhardas de Moura, do Departamento de Química. Obrigada. 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 Agrade estilo da zurück. Professora doutora Isabel Maria Lopes Pereira Carlos Pérez, do Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente. Professor Dr. José João Galhardas de Moura, Departamento de Química. Para quem não sabe, parece que é a minha mulher. É a esposa do Sr. Diretor, a professora, que assinou anteriormente. Professor Dr. Leopoldo José Martim Guimarães, Departamento de Ciência dos Materiais. Aplausos Aplausos Professora Dr. Maria de Lourdes Santos Lourenço Costa, Departamento de Física. Aplausos 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 Professora Dr. Maria Luísa Martins de Macedo Faria, Mascarenhas, Departamento de Matemática. Aplausos 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 Professor Dr. Rogério Eduardo Bordal da Rocha, Departamento de Ciências da Terra. Aplausos Obrigada. Professor Dr. Vítor Manuel Neves Duarte e Odor, Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. O Sr. Professor Fernando António de Freitas Costa Parente, Departamento de Física, e o Sr. Professor Luís Manuel Santos Ministro Pereira, Departamento de Informática, irão igualmente assinar a renovação do acordo de colaboração que mantém com a FCT, no entanto não podem estar presentes nesta cerimónia. Muito boa tarde. Eu peço desculpa por interromper a sessão com um momento que não estava previsto, que ninguém queria que estivesse previsto e eu daqui a pouco vou explicar do que se trata. E para este momento eu começava por convidar o magnífico reitor da nossa Universidade, os Srs. Presidentes do Departamento de Informática e de Ambiente, e de Ciências e de Engenharia do Ambiente. convidar também os coordenadores dos Mestrados Integrados de Informática e de Engenharia do Ambiente para fazer o favor de se juntarem aqui ao palco a nós. E também a Sra. Presidente da Associação de Estudantes. Convidava também os Presidentes das Comissões de Praxe, de Ambiente e de Informática, fazerem o favor de se juntarem a nós. Pois como disse, este era um momento imprevisto e é um momento de grande tristeza, porque esta semana, com grande crueldade, a vida levou-nos dois estudantes. Com aquela condição a que todos nós não podemos fugir, eu disse a vida, mas infelizmente não foi a vida. Mas de facto perdemos dois estudantes, um de Engenharia do Ambiente, uma, e um de Engenharia Informática, designadamente o António Homem de Melo e a Margarida Falcato. Este é um momento de tristeza para a nossa escola, para os nossos estudantes, já tive a oportunidade de comunicar a todos o que a escola tinha a dizer sobre esta perda, mas desejaríamos muito, nesta sessão do 40º aniversário da nossa Faculdade, que fica marcada por esta perda, mas não é por isso que nós não podemos deixar de homenagear este rapaz, este senhor e esta senhora, estes dois estudantes. Peço desculpa que estou um pouco emocionado com o momento que vamos fazer. e fica aqui, em nome da escola, uma homenagem sentida e por isso convidava todos os presentes para, em sua memória, guardarmos um minuto de sentido silêncio. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigada. 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 Sra. Idalina Ramos Lopes Martins, professora doutora Isabel Maria Mercês Correira, professor doutor José Ricardo Franco Tavares. Obrigada. 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 A senhora Luísa Maria da Silva Pinto Ferreira A senhora Maria da Conceição Duarte Luís A senhora Maria da Conceição Duarte Luís A senhora doutora Maria Gabriel Lourenço da Silva Pinto Ferreira de Almeida A senhora doutora Maria Júlia Fonseca de Seixas A senhora doutora Maria Luísa Ferreira de Castro Castro e Lemos A senhora doutora Maria Paula Cristina de Sério Branco A senhora doutora Paulo do Carmo de Sá Caetano Professor doutor Paulo António Martins Ferreira Ribeiro Professor doutor Pedro Caleda Cunha Lamas Professor doutor Pedro Manuel Correia Calvente de Barahona Por fim, senhora Rosa Maria Colasso Pereira Inácio E a senhora Rosa Maria Santos Pinto Obrigada A senhora Rosa Maria Maria Diniz Moreira, Isabel Maria Gonçalves Corrêa de Sepúlveda e Maria de Fátima Varregoso Migueles, bem como as senhoras Helena Moran Cozã Padamo, Rosa Maria Colasso Pereira Inácio e Rosária Martins Silveira Grancho, completam igualmente 30 anos de serviço na Faculdade, no entanto não podem estar presentes nesta cerimónia. A dona Rosa Inácio, que se juntou a nós. Damos por terminada a primeira parte desta sessão comemorativa, convidando-se todos os presentes para se dirigirem à biblioteca, onde dentro de momentos chegará a sua Excelência Presidente da República. Legenda Adriana Zanotto